Não há mulher que seja feia Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Sejam da praia, aldeia ou cidade Todas têm vaidade, todas têm vaidade Jovem, velhinha, todas têm bondade Não importa a idade, não importa a idade Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Música Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Música Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Não há mulher que seja feia Todas são bonitas, todas são bonitas Todas são bonitas, todas são bonitas Todas são bonitas, todas são bonitas Não há mulher que seja feia